Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Design, aqui quem fala é Liute Christian e algumas semanas atrás eu postei esse vídeo aqui onde eu mostrava como utilizar amostras de cores globais para facilitar o seu fluxo de trabalho e você poder trabalhar como profissional no Illustrator, modificando todas as cores do seu projeto com apenas alguns cliques. Se você perdeu esse vídeo, o link está aqui na descrição, vale a pena você conferir porque vai fazer uma grande diferença no seu fluxo de trabalho. E nesse vídeo eu recebi um comentário do Lucas Sandes onde ele gostaria de saber se dá para fazer a mesma coisa que eu mostrei nesse vídeo, só que usando fontes. Ele criou um projeto bem grande, bem complexo e quer saber como ele pode alterar todas as fontes desse projeto de um jeito semelhante ao que eu mostrei aqui, selecionando e mudando tudo de uma vez. Será que dá para fazer? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Mas antes de a gente partir para o tutorial, vale aquela dica especial, não se esqueça de conferir aqui na descrição desse vídeo o link para o meu curso de Illustrator. Ele fica sempre aqui na descrição e no meu curso você vai aprender de verdade como fazer o Illustrator trabalhar para você enquanto você aprende comigo como criar projetos gráficos reais, cartões, panfletos, flyers, logotipos, ícones e como fechar tudo isso para impressão profissional. Esse curso certamente vai ser um divisor de águas para você parar de perder tempo tentando aprender o Illustrator e aprender de verdade comigo. o link sempre aqui na descrição e se você quiser aprender de graça sobre design, sobre criatividade, sobre carreira, aqui na descrição também tem o link para o meu blog, você pode acessar ele digitando clube.design aí no seu navegador. Mas chega de enrolação e vamos lá para a nossa dica, eu baixei um projetinho pronto aqui no Freepeak mesmo e fiz algumas edições de texto, eu adicionei algumas fontes de título e também no corpo do meu documento e eu utilizei a mesma família de fontes para todos esses textos que foi a família Museu Sans com variações de peso. No corpo eu usei Museu Sans 300, você pode ver aqui no painel de controle, no painel de propriedades e utilizei para os títulos Museu Sans 900 e se eu quiser alterar essas fontes depois de já construir o meu projeto, você imagina se fosse um projeto bem maior com 20, 30, 40, 50 pranchetas todas distribuídas aqui na interface de trabalho do Illustrator. O quão difícil seria para você selecionar todas as fontes e mudar a aparência, mudar a cor, mudar a família de fontes que você usou? Isso pode ser feito de um jeito muito fácil e muito simples, é o jeito mais fácil, digamos assim, para você que já fez o seu projeto, você que já chegou ali nas etapas finais e o seu cliente pediu para você mudar a fonte por algum motivo, mas o jeito mais fácil não é a melhor forma, não é a forma ideal, mas eu vou te mostrar a forma ideal depois de te dar o jeito mais fácil, dependendo da situação em que você está, é claro, se você já está no final do projeto, talvez fazer esse primeiro procedimento aqui seja a solução, mas você vê que existe um jeito muito melhor de contornar a situação. O que você pode fazer primeiro é selecionar o texto que você quer escolher, que você quer alterar, digamos que eu escolhi aqui o meu primeiro título e ele está com a fonte Museu Sans 900 e se eu quiser selecionar todos os textos que tenham a mesma fonte, eu posso simplesmente clicar aqui no menu selecionar, se você usa a opção em inglês, o menu é Select e aqui eu venho em Mesmo e você tem a janelinha de seleção de mesmo tipo de objeto. objeto, você pode selecionar formas e texto, geralmente pela aparência que esse objeto tem, aparência, atributo, modo de mesclagem, cor de preenchimento, preenchimento e traçado na verdade, cor de preenchimento, opacidade, entre outras opções e aqui você tem um espaço dedicado exclusivamente para texto. Então eu posso escolher a mesma família de fonte, então todo texto que recebeu aquela mesma família ali no meu caso, a Museu Sans vai ser selecionada, família e estilo de fonte, então se eu escolhi a família Museu Sans, mas coloquei um negrito, coloquei um sublinhado, essa aqui é a opção ideal, família, estilo e tamanho, tamanho da fonte, cor de preenchimento, cor de traçado e cor de preenchimento e traçado, então você tem todas as opções para você selecionar a mesma tipografia de acordo com os atributos que você quer. Eu vou selecionar, por exemplo, a mesma família de fontes e aí eu tenho aqui, olha, todos os meus textos selecionados e aí eu posso vir aqui e modificar a família de fontes que eu quero. E é aqui que começa a vir o primeiro problema de você tentar fazer o jeito mais fácil que é esse aqui, depois que você já terminou seu projeto. Quando você seleciona todas as fontes utilizando essa opção e você vai mudar a família de fontes, você perde os atributos de estilo, ou seja, o título deixa de ser negrito e o corpo deixa de ser normal se eu aplicar negrito em tudo, por exemplo. Então, essa é uma das primeiras desvantagens de você utilizar essa opção. Então, eu posso escolher a família de fontes, mas eu vou perder o estilo, vou perder a formatação diferente que esse texto tiver. Uma outra alternativa é você selecionar apenas os textos que tem um estilo específico e depois você vai selecionar o outro texto que tem outro estilo específico e você vai mudando um de cada vez. Eu tenho, por exemplo, o meu título, onde eu tenho a fonte Museu Sans 900. Se eu selecionar esse cara aqui do lado, eu tenho a mesma fonte diferente Museu Sans 900. Então, se eu vim aqui em selecionar, mesmo, família e estilo de fonte, olha só, ele vai selecionar somente os títulos. Mas espera aí, Liute, selecionou os títulos, mas não selecionou esse que está aqui do lado, olha só, não dá para mexer nesse e nem nesse aqui. Eu posso, por exemplo, mudar a cor aqui do meu texto, vou pegar aqui um vermelho e olha só, só vai mudar nesses três textinhos que estavam selecionados. Por que aconteceu isso? A segunda desvantagem de a gente usar esse método que seria o mais fácil se você tivesse no final. No final das contas, não vai ser o mais fácil, né? Te enganei desde o começo, né? Se você observar esse bloquinho aqui, você observa que eu tenho uma única caixa de texto artístico para os dois textos, tanto o título quanto o corpo do meu texto. Então, tudo aqui, olha só, é uma caixa de texto só, uma caixa, um bloco de texto artístico. E aqui não, aqui eu já tenho esses textos separados, olha, aqui é separado, aqui é separado, aqui é separado e esses dois eu deixei de propósito como um único bloco de texto para você perceber que realmente essa alternativa não vai funcionar para a gente. Então, quando você tem essa situação, onde os textos estão no mesmo bloco, não dá para você selecionar utilizando as especificações de estilo e muito menos outras que a gente poderia utilizar nessa situação. Então, para mim aqui, só funcionaria a opção selecionar mesmo família de fontes, já que todo mundo tem a mesma família de fontes. Se eu tivesse uma fonte diferente aqui embaixo e quisesse mudar somente as fontes de baixo, eu já não conseguiria também, por conta dessa configuração especial aqui, de esse texto estar no mesmo bloco. Ah, Liute, mas não seria melhor apenas criar o meu projeto já com bloquinhos separados? Em algumas situações isso pode ser útil, pode ser interessante, mas em outras não. Quando você tem blocos de texto muito extensos, como num folder, num flyer, em um material, um cartaz, que tem bastante texto, isso já deixa de ser interessante, porque algumas configurações de formatação só funcionam quando você tem bloquinhos de texto em parágrafo, o que não é o caso do texto artístico que a gente tem aqui, tá bom? Tá, Liute, mas então, o que eu posso fazer para resolver o meu problema e conseguir contornar essa situação, para que eu consiga editar o meu projeto com mais facilidade, igual você mostrou lá naquele vídeo sobre amostras globais do Illustrator. Aí eu te apresento os estilos de texto, tanto estilos de parágrafo, quanto estilos de caractere, estão disponíveis dentro da interface do Illustrator, e você pode abrir as janelas que controlam esses estilos, clicando no menu janela, ou no menu Windows, se você usa a versão em inglês, e aí você desce até aqui em Tipo ou Type, e aqui você vai ter a opção Estilos de Caractere e Estilos de Parágrafo. Eu vou utilizar os estilos de parágrafo, porque para mim eles vão ser mais interessantes nesse caso, ou se você quiser, se você estiver trabalhando com bloquinhos de texto artístico, como aqui, você pode usar também os estilos de caractere, eles vão formatar aspectos diferentes do seu texto. Estilos de parágrafo, formatam parágrafos inteiros, e estilos de caractere serve para você formatar uma letra ou um conjunto de letras de maneira independente do parágrafo, tá bom? O que são estilos na verdade? Estilos são blocos de informação. Quando você cria um estilo, você está criando um conjunto de configurações que podem ser aplicados aos seus textos, o Illustrator, inclusive, oferece suporte a estilos de objeto, mas não é tema desse nosso vídeo aqui. Então, o que a gente pode fazer? Enquanto a gente está construindo o nosso projeto, a gente pode criar estilos de parágrafo ou de caractere, para que a gente possa formatar o nosso texto com esses estilos, e lá na frente, quando o nosso projeto estiver gigante, com várias pranchetas, esses estilos vão permitir que você faça alterações no seu projeto de maneira muito mais fácil e muito mais simples, exatamente como a gente fez com as amostras globais no vídeo anterior. Como é que você pode fazer isso? Como eu já tenho um texto formatado, eu posso simplesmente selecionar esse bloquinho de texto que está aqui, olha, como ele está em um bloco independente, ele já tem ali somente o texto com a formatação que eu quero. Eu posso selecionar esse cara, e clico aqui, olha, no sinalzinho de mais, e o Illustrator já vai criar um novo estilo de parágrafo com a formatação do texto que está selecionado. Uma outra maneira, eu vou dar um Ctrl Z aqui, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z, ele não deixa eu dar um Ctrl Z, né? Deixa eu clicar fora e apagar esse caboclo aqui. Uma outra maneira é você dar dois cliques no texto, deixa eu pegar esse texto aqui que está em um bloco só, selecionar o texto que você quer utilizar como referência, olha só, e aí sim você clica no sinalzinho de mais, para criar um estilo de parágrafo. Depois que você cria um estilo de parágrafo, ele vai herdar as configurações do texto que estava selecionado quando você criou ele. Quer um exemplo? Eu vou criar aqui um texto do lado de fora, vou pegar a ferramenta de texto na letra T, vou dar um clique na tela, ele vai colocar esse texto padrão aqui, olha, vou deixar ele bem grandão, deixa eu aumentar aqui segurando shift, né? E aí com esse texto selecionado, eu vou aplicar esse estilo que eu acabei de criar. Cliquei nele, olha o que acontece, ele recebe a mesma configuração daquele texto que eu utilizei como referência na hora de criar o meu estilo. Existe uma outra maneira de você criar os seus estilos de parágrafo, que é quando você não tem texto selecionado. Você pode clicar aqui fora para tirar a seleção de qualquer texto que você tenha ativo, clica no sinalzinho de mais e o Illustrator vai criar um novo estilo de parágrafo abrindo essa janelinha aqui. E aí você pode selecionar as configurações do seu estilo diretamente nela, qual que é a família de fonte, qual que é o formato de caractere, qual que é o recuo e espaçamento. Eu prefiro criar formatando um texto porque fica mais fácil. Então o que que eu geralmente faço? Eu pego a ferramenta de texto, clico na tela e escrevo um texto qualquer e aí depois eu seleciono esse texto e vou formatando ele com o que eu quero. Mudo aqui a família de fonte, vou mudar a Arial, vou botar uma fonte grandona, vou mudar a cor desse texto, sei lá, para um vermelho, vou colocar esse texto aqui em negrito e depois que eu faço todas essas modificações do texto e coloco ele, dou a ele a aparência que eu quero, aí eu seleciono ele, clico aqui no sinal de mais, olha, para criar um outro estilo de parágrafo e aí esse estilo agora pode ser utilizado em qualquer texto, tá bom? Essa é a maneira que eu acho mais fácil de criar, mas você pode criar do outro aí também sem nenhuma seleção que dá na mesma, no resultado final vai ser um estilo de parágrafo. Depois então de criar o seu estilo de parágrafo, não basta só criar que o Illustrator não vai identificar todo mundo automaticamente e vai aplicar esse estilo a esse texto, não, não é assim que funciona. Agora você deve utilizar esses estilos de parágrafo enquanto você cria o seu projeto, vai criando seu projeto, vai criando seus estilos de parágrafo e você vai aplicando ele nos seus textos. Depois que você já terminou o projeto, aí você vai ter um pouquinho mais de trabalho, você precisa criar os estilos e depois ir aplicando ele em todos os textos que tem aquela aparência que vão receber aquele estilo para que você consiga depois fazer a edição de todos eles de uma vez. Então criei o estilo aqui para o meu título, que inclusive eu posso mudar de nome, eu posso dar dois cliques aqui no nome dele ou dar dois cliques aí do ladinho para abrir a janelinha e aqui em cima eu posso mudar o nome dele para títulos, por exemplo. Título. E vou dar ok, tá? Uma outra maneira de você mudar o nome é dando dois cliques aqui diretamente em cima do nome e mudando e dando enter e vai dar lá mesmo. Agora eu vou criar um segundo estilo para o meu corpo de texto. Então com ele selecionado eu vou clicar aqui para criar um outro estilo de parágrafo, ele vai adicionar aqui ó, estilo de parágrafo 3. Vou dar dois cliques aqui para mudar o nome e vou colocar corpo e dá o enter. Então eu tenho os meus dois estilos criados. O que eu vou fazer agora? Vou aplicar esse estilo a todos os textos que tem a mesma configuração. Começando pelos títulos, vou clicar aqui nesse título e aplicar títulos. Vou clicar no segundo título, já está aplicado porque eu já tinha mexido nele agora há pouco. Vou clicar aqui, opa, cliquei aqui, eu tenho um bloco de texto só, eu tenho um grupo de objetos. Então aqui a alternativa é, ou você desagrupa no CTRL SHIFT G, se for o caso de ser um grupo, ou nesse caso eu vou pegar a ferramenta de texto na letra T e vou selecionar apenas o texto que eu quero aplicar essa formatação e aplicar títulos. Resolvido. Posso fazer a mesma coisa aqui embaixo, seleciono esse texto e aplico títulos. A mesma coisa aqui ó, seleciono esse texto e aplico títulos. Resolvido. Em seguida vou fazer a mesma coisa com o corpo. Aqui embaixo o corpo já está aplicado porque foi o texto que eu utilizei para criar o estilo. Aqui eu vou aplicar o estilo de corpo. Aqui eu sei que é um bloco de texto só, então eu vou dar dois cliques para entrar na edição dele e vou adicionar aqui corpo. A mesma coisa aqui, olha só, seleciono todo mundo e aplico corpo e depois aqui novamente todo mundo e aplico corpo. Feito isso, eu tenho então todos os meus textos do meu projeto formatados com os estilos de parágrafo que eu criei. E agora, Liute, lá na frente o meu cliente decide mudar a cor do texto, decide mudar o tipo de fonte. O que eu faço então, já que agora estou trabalhando do jeito certo com o estilo de parágrafo? Mamão com açúcar. Basta você vir aqui no painel de estilo de parágrafo de novo, dar dois cliques aqui do lado do nome para abrir a janelinha, por exemplo, das opções de título e aqui você tem todas as configurações desse estilo que você criou. Eu vou puxar aqui um pouquinho mais para o lado para você ver ela acontecendo aqui em todos esses quatro objetos. Aquele de trás vai ficar escondido, não tem problema. Vou clicar aqui, por exemplo, na cor do caractere. Ele não deixa eu definir a cor por aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cancelar, deixa eu criar aqui algumas amostras de cor aqui no meu painel de amostra. Eu vou abrir, na verdade, essas amostras aqui, deixa eu abrir aqui, amostras padrão, amostras de impressão. Vou selecionar todas essas amostras aqui, olha só, e vou açá-las aqui para dentro. Pronto. Achei estranho ele não deixar eu mudar ali, né? Mas vou deixar as amostras aqui dentro, vou dar dois cliques e agora eu venho aqui em cor do caractere, seleciono aqui a cor, olha só, e vou selecionar aqui a cor que eu quero, tá vendo? Olha só que show de bola. Então, eu vou mudando aqui as cores que eu quero, dessa maneira todos os elementos que receberam aquele estilo, olha só, vão mudar de cor. Eu quero uma cor que não está aí nessas amostras. O que eu faço? Cancela aqui, vou dar um cancelar, adiciono uma nova amostra aqui, olha, tira a seleção, clica no mais, seleciona a cor que você quer aqui nos controles de RGB ou de CMYK, né? Cadê o CMYK? Prontinho, dá um OK e a amostra vai aparecer aqui, inclusive ele adicionou uma amostra global, né? E aí depois, dá dois cliques aqui e você pode vir na cor do caractere e adicionar aquela amostra que você acabou de colocar, se você tiver dado um nome para ela, você escolhe ela no seu painel. Enfim, se eu quiser mudar a família tipográfica desse texto, eu venho aqui em formatos básicos de caractere e mudo aqui de Museu Sans, por exemplo, para IBM Plex, que é a fonte oficial aqui do Clube do Design, IBM Plex Sans. E aí coloco aqui, por exemplo, em Bold. Você vê que tudo que eu faço, já vai sendo exibido ali atrás, naquele texto que recebeu aquele estilo. Isso porque a opção visualizar está marcada aqui na janelinha. Então eu posso dar um OK e pronto, todos os textos foram modificados. Posso fazer a mesma coisa com o corpo, dou dois cliques aqui no corpo, vou mudar, por exemplo, a cor desse caractere, sei lá, para um marronzinho aqui, olha, mais escuro, mais claro, tanto faz. Modifiquei, posso mudar os formatos básicos de caractere aqui, a família de fonte, mudar para uma IBM Plex Sans Light, para deixar todo mundo fininho, e clico no OK. Pronto. Agora você imagina isso com 100 pranchetas, com 50 pranchetas, 80, 90, 100, tanto faz, com várias pranchetas em um projeto que tem uma quantidade absurda de texto. Embora o Illustrator não seja a melhor ferramenta para você trabalhar com tanto texto, ele possui ferramentas e recursos que te possibilitam otimizar o seu fluxo de trabalho com o texto. E esses estilos ficam salvos com o seu projeto e você pode voltar aqui e editar eles de novo, e de novo, e de novo, sempre que você precisar. Precisou criar um novo estilo? É só utilizar o painel estilo de parágrafo, aplicar aos textos que vão ter aquela mesma aparência e correr para o abraço utilizando os destilos para otimizar o seu fluxo de trabalho. E aí, gostou dessa dica? Não se esquece, deixa o seu joinha, assim você ajuda o meu trabalho e se inscreva no canal, caso você ainda não faça parte aqui do Clube do Design. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, tchau tchau. E aí, gostou da próxima.